Boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde aos eleitores do PSOL e do PT aqui presentes, além de meia dúzia de outros. E nós sabemos que aqui não está representada a maioria dos municipais. Tem alguma parcela aqui de bons municipais, mas a maioria, quem sabe, é eleitor da Sofia e da Fernanda. E eu acho curioso, como vereador de primeiro mandato, essa forma hipócrita de se fazer política, do PT e do PSOL, por exemplo, que pedem diálogo, mas assim como aconteceu quando a invasão desse plenário, estimulam que vocês não deixem parlamentares falarem na tribuna, como vocês estão fazendo agora. Isso não é democracia, como esses partidos pregam. Presidente, será que pode segurar meu tempo até agora? Último mandato! Último mandato! Último mandato! Último mandato! Último mandato! Último mandato! Eu estou aqui para falar sobre os outros 1,4 bilhões de pessoas de Porto Alegre. E eu sou da CEPOR, da Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente, a democracia que não funciona. Eu sou vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento dessa casa. Eu tenho estudado o orçamento desde o início do ano. E se vocês fizerem o mesmo, eu tenho certeza que as lideranças do CIPA têm feito. Vocês verão que os maiores motivos para a falta de recursos que nós estamos vendo hoje aqui, eles se dão também pela queda significativa do repasse do Estado e da União. E aí eu faço o gancho com essa hipocrisia política que eu estou vendo aqui hoje, que eu tenho visto nos últimos dias. Que é quando eu me pergunto quem esteve à frente do governo do Estado e do governo federal recentemente e que acabou com as contas públicas. Porque na hora que a Sofia sobe aqui, colocando o PT como paladino da moral e da responsabilidade, é uma demagogia barata. Quebraram as contas do Estado no governo Tarso e quebraram o governo federal com o governo Dilma. Aliás, o deputado Fontana estava aqui e estava acompanhando de perto, dando amém para tudo o que Dilma fazia. Perfeito? Engraçado que vocês me vaiaram quando eu falei que era do eleitor do PT do PSOL e agora vocês provaram o que são. Então, a oposição aproveita, eu faço questão de falar, eu sou um vereador independente dessa casa, eu não tenho nenhum compromisso com o Marquesan, mas esse governo que tem péssima interlocução e está fazendo uma péssima gestão, porque não consegue avançar os projetos que precisam avançar, a oposição aproveita esse momento para se colocar como paladina da razão, da moral, da sabedoria. E a vereadora Sofia está me devendo até hoje mostrar aonde está o dinheiro, porque o fluxo de caixa não sabe ler. E nós conversamos aqui, a hipocrisia é tanta, que quando sobem aqui para falar contra a PPP no DMAI, por exemplo, esquecem, talvez façam questão de esquecer, que exatamente o mesmo que está sendo proposto aqui para Porto Alegre, o governador Wellington Dias, do PT, está fazendo no Piauí, e Terezinha está avançando. Então, a crítica é porque é um prefeito do PSDB, se fosse do PT estava tudo bem? Eu não entendo. A gente precisa entender que como chegamos aqui hoje, não é por causa de um ano de governo, é por causa de dois anos de governo, existe uma sequência de fatos e as finanças lhe explicam. As finanças lhe explicam. Então, a demagogia, ela já cansou o povo brasileiro. Já cansou o povo brasileiro. E me cansa enquanto vereador de primeiro mandato. Por isso que eu faço questão de vir aqui pontuar, e eu preciso que fique claro, também aos meus colegas vereadores, que quando a gente olha e observa o que está acontecendo com as finanças do município, não existe saída mágica, não existe o discurso do mal, que quer fazer mal para tudo. Isso é, é quase um conto infantil, é quase uma história de quadrinhos. E sobre essa ideia de impedir o parlamento de votar outros projetos, enquanto não se avançam alguns, isso é completamente absurdo, antidemocrático, irresponsável. Cabe lembrar, cabe lembrar que os municipários são 25 mil pessoas. Nós temos projetos aqui que não são sobre os municipários, mas que interessam a 1,5 milhões de pessoas de Porto Alegre. Projetos de segurança, projetos sobre parques e praças, e que estão sendo impedidos de avançar por conta de um debate sobre funcionalismo. Funcionalismo, nós não podemos ceder à irrazoabilidade. O radicalismo, esse extremismo, que muitas vezes é colocado sim pelos sindicatos municipais, sim por aqueles 12 filiados ao PT, 4 filiados ao PSOL, 5 filiados ao PCdoB, só 3 lideranças do SINPA, não só as partidárias, impõem essa casa, querendo se passar por 25 mil servidores municipais. Ora, essa casa não é ingênua, precisamos discutir o que é melhor para 1,5 milhões de Porto Alegre, com todo respeito aos municipários. Mas vamos avançar. Muito obrigado. 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 Obrigado.